O que é a cilindrada de um motor? Vem comigo! Salve, salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GTK School, sou o Gabriel Teixeira e hoje aqui eu vim responder uma pergunta bem interessante. O que é a cilindrada de um motor? 2.0, 3.0, 1.0, 1.6? O que na verdade quer dizer isso? Fica com a gente até o final que vai ser bem interessante. Bom, primeiramente, o que é a cilindrada de um motor? Na verdade, é o volume somado de todos os cilindros, ou seja, a somatória dos volumes unitários. Como é calculado então esse volume? Você tem o cilindro, que na verdade ele sobe e desce, você vai pegar a seção desse cilindro e multiplicar pelo curso dele, e sim você tem o volume. O que é na verdade o curso? É a distância entre o ponto mais alto e mais baixo que esse cilindro consegue se movimentar. Então aí você, na verdade, vai ter o volume que tem naquele motor, ou seja, a quantidade de ar, mistura na verdade, de ar combustível, tanto de mistura que cabe no motor. Então como funciona? 2.0, 1.0, o que é isso daí? Na verdade ele é medido em litros ou em centímetros cúbicos. A medida mais convencional aí a gente vê falando muito em centímetros cúbicos ou até litros também, aí que na verdade eles são correspondentes. Então o motor 1.0, o que ele tem? Ele tem, na verdade, o motor é 1.600, ele tem então 1.600 centímetros cúbicos ali de volume. Então na verdade é isso que quer dizer a litragem dos motores. Mas o que esse valor quer dizer na prática? Bom, a cilindrada tem muito a ver com a potência, por exemplo. Normalmente maior a cilindrada, maior a potência. Então motores 1.0, eles são mais fracos que 2.0, por exemplo. Quanto maior a cilindrada, maior a potência e maior o torque. Mas vale salientar que a potência e o torque está envolvido com outras questões também. Como, por exemplo, se o carro utiliza injeção direta e indireta, ou seja, o sistema de injeção, se ele é um motor aspirado ou um motor turbo. Várias questões aí acabam dizendo se ele vai ter mais potência ou não. Não simplesmente a cilindrada. E a cilindrada também é muito utilizada para a gente dividir os motores em motores pequenos, motores médios e os grandes. Como funciona? Na verdade não existe uma tabela, uma descrição, uma norma, vamos dizer assim, que realmente estipula qual, que é para dizer qual o tamanho que é. É mais uma questão mercadológica e também para facilitar o entendimento. Mas motores pequenos são considerados até normalmente motores 1.6. Já motores médios, de 1.6 até motor 3.0. E motores grandes aí a partir dos motores 3.0, então é que já são considerados motores maiores. Na verdade essa é a diferença que a gente faz. Vale salientar que normalmente a cilindrada está muito relacionada à potência, como eu falei para vocês. Tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se realmente ficou alguma dúvida ou não, ficou muito claro, eu sei que esses vídeos mais técnicos são um pouquinho mais chatos de entender e às vezes a explicação não ficou tão prática, não ficou tão intuitiva assim. Se não ficou, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais intuitiva, uma forma mais objetiva, talvez. Se você tem uma outra dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu vou responder ela, se possível, em vídeo. Vale salientar que nesse GT Avalia, além de ter dicas para você avaliar um carro na hora de comprar, a minha ideia é te explicar a parte técnica, a ficha técnica de um carro, por exemplo, você entender parte por parte para que você entenda qual é a vantagem e desvantagem de cada um deles. E aí você acaba tendo mais noção do que realmente está mais de acordo com as suas necessidades do que você está buscando aí para comprar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E se você está afim de comprar um carro usado, mas tem medo de comprar aquele carro problemático, de alagamento, problemas de documentação, carro que foi batido, enfim, manda e-mail para mim no gtcarschool.com, que eu vou ajudar você com essa questão aí na compra desse carro. Posso buscar o carro para você ou também posso avaliar o carro que você esteja necessitando. Então, para isso, basta me mandar um e-mail e a gente bate um papo. E também siga a gente nas redes sociais, tcarschool, instagram, facebook, kawaii e tiktok, sempre com conteúdos muito práticos e objetivos para o seu dia a dia, para te ajudar bastante. Ah, pessoal, também não esqueça, comenta aqui no vídeo, dá aquele like também e compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos, familiares, isso nos ajuda bastante e também você propaga conteúdo aí técnico para as pessoas que estão interessadas no assunto. Isso é, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Tamo junto na edificação e na combustão. Valeu!